No vídeo de hoje o Trevor vai ser adotado pela Kaguya e muitas confusões vão acontecer, mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Kaguya, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e um super mega ultra. Vamos tentar chegar na meta de 2 mil likes, aí eu faço o Trevor sendo adotado pelo Ishiki Otsutsuki, então agora bora pro vídeo. Treinar um pouquinho, né? Pera, pai, tá aí? Tô treinando, né filho? E aí pai, bom? Ou você acha que o herói da guerra ninja não tem que treinar? É verdade, né pai? Você foi um herói da guerra ninja e tudo mais. Eu cheguei lá no meio da guerra ninja e derrotei aquela super beiju. Foi assim que você derrotou? É assim mesmo. Que louco. Como é que tirei isso agora? Ah, tem que esperar sair. Viu como o pai é poderoso? Pra que fazer isso, pai? Viu como o pai é poderoso? Olha o que eu peguei lá no teu baú. Que isso? Não, foi o Shuriken aí? Não. Foi o Shuriken aí? Eu salvei o Naruto de ser derrotado, eu sabia? O Naruto só é a Hokage por causa de mim agora. Foi por causa dessa? Deve ser o Shuriken, tá papai? Tá bom, toma. Parece que vai usar a minha Shuriken que eu salvei o Naruto. Eu preguei usar um pouquinho o Piyakugan. Sabe que o Piyakugan que salvou o Naruto também, né? Ó, ó, ó. Não consigo ver se... Tá fazendo errado. Não é assim. Não, não é assim. Pai, eu tô vendo que você tá meio nervoso esses dias, hein? Nervoso? É, tá nervoso. É porque você tá solteirão, é pai? Ah, claro que não. Eu não tô solteirão. É por opção, tá bom? Pai, fala a verdade. Você fica sempre falando com essas desculpas aí de tipo... Ai, que eu não quero uma relação, não sei o que lá, tudo mais. Ah, é por opção, das mulheres. Opção? Pai, você tem que achar alguém, pai. Vai ficar com você também. Eu tenho que começar a falar sobre como eu fui o herói da Guerra Ninja pra elas, não é? É, você tem que falar isso mesmo. Senhor Hokage, Senhor Hokage. Senhor Hokage, me perdoa, já fui entrando, né? Eu vi que você tava aqui. Eu até chamei lá na frente, mas ninguém me contou. Senhor Hokage, me dá um autógrafo, Senhor Hokage. Você nunca veio aqui. Bom, infelizmente eu não tenho muito tempo agora, garoto. O seu pai precisa ir pra uma missão urgente. Missão, baroto? E eu? Sim, Senhor Hokage, você precisa ir pra uma missão agora, lá na Vila da Areia. Ele vai ter que te salvar de novo? Me salvar o seu pai? Como assim? Nada, 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 nada. Tá, interessante. Tá, tudo bem. Então você vai o quanto antes pra essa missão, tá legal? Tudo bem, teu filho. Você fica sozinho por enquanto, tá bom? Eu posso ir lá pegar, comer hambúrguer, alguma coisa? Pode. Tá dentro da Vila, pode. Tá bom, então. Mas depois vem pra casa. Maroto, vamos, né? Vamos, tchau. Tudo bem, garoto. Fica bem aí. Tchau, filho. Até mais. O seu shuriken, pai. Tá bom. Boca grande. Mas o que eu tenho que fazer sozinho? Shuriken? Eu vou achar alguma coisa pra fazer, vai. Tá, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou brincar pra lá, pra cá? Eu vou usar meu Byakugan. Onde é que tá? Será que o tio Boruto? O tio Boruto geralmente é muito legal pra brincar com ele. Eu vou tentar achar ele com meu Byakugan. O que que é aquela coisa ali? Parece que tá saindo do... Parece um buraco no meio do nada. Olha ali. Que coisa estranhona. Eu tenho que ir e checar, pera. Deixa eu lá ver o que que é isso. Nossa, que coisa esquisita. Saiu uma moça de dentro do portal. O que que é isso? Caraca, que fluxo de chakras gigantesco. Pera, você... Você... Você é quem? Ah, eu? Prazer, eu sou a Kaguyo Tsutsuki. Ai, Kaguyo Tsutsuki. Por que tá se assustando comigo? É por isso que você tem Byakugan que nem eu. Que nem você. É verdade, você é um usuário de Byakugan. Bom, é... Ai, que bom. Provavelmente isso é por causa que deve ser... Ah, deixa quieto. Bom, Kaguyo. Você, por acaso, conhece meu pai? O seu pai? Claro que não. Eu acabei de chegar nesse mundo. Você não viu meu portal ali? Você não é a Kaguyo antigamente? Ah, não. Eu sou o Kaguyo e eu vim de uma outra dimensão. E eu tava procurando uma dimensão onde não há guerra. Pera, é sério? Sim, onde eu moro, só tem guerra. É os ninjas contra o meu porro. É muita guerra e eu não quero isso, entendeu? Eu vim aqui pra me esconder. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu quero paz, eu quero ajudar todo mundo. E lá eles não são desse jeito. Então eu vou procurar uma nova terra pra mim ficar. E aqui eu quero ficar. Hum, você já pensou em ter uma família por aqui? Uma família? É, uma família. Tipo, um marido. Muito bem. Ai, que vergonha. Você desconheceu o homem? É, tipo, sabe? É que ele é bem legal. Ele é um herói da Guerra Ninja. Ele salvou o maior... O Hokage daqui. É tipo o chefe da vila. Espera. O maior de todos salvou o Hokage? É, ele é o maior ninja de todos. Ai, eu gostaria de um homem assim. Ai, que vergonha. Não fica com vergonha, Kaguyo. Não mesmo. Você seria uma ótima mãe. Você poderia me treinar ao kubiakugã? Espera, você não quer ser meu filho, né? Eu quero. Onde é que dá esse homem? Então vem cá, calma. Seu cabelo é muito grande, Kaguyo. Vem cá. Ele serve às vezes até como um esparador de polha só. Quanto tempo você demora pra secar esse cabelo quando você toma banho? Ah, não faz ideia de quanto tempo demora pra secar. Mas eu levanto meu chakra no limite, no máximo, e ele seca rapidinho. Eu já tenho uma ideia. Você pega assim, sabe? Você vai lá, eu uso o estilo vento e... Tá, pera. Vamos lá pra casa que eu te falo. Essa aqui é a minha casa. É muito grande, né? Tá vendo? Ah, aqui você mora que linda sua casa. Meu pai disse que é tudo dele isso aqui. Onde só o toque é dele. Hã? Meu pai, acho que ele... Não, não, não. Ele serve uma missão. Vem cá. Eu vou te mostrar aqui. Ah, ele não tá. Ah, tá bom. Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é meu pai. Eu e ele, ó. Na frente da casa aqui, ó. É uma foto bem recente até. E esse homem aqui é o seu pai? É. Ai, que homem mais lindo, né? Só faltava um coquezinho de alho e poró. Coque de alho e poró? É. Aí ficaria perfeito. Não, mas ele tem atrás do cabelo. Ah, eu quero conhecer muito ele agora. Você vai ser meu filho. Ah, mas ele tem uma condição assim, sabe? Ah, condição? É, você me ensinar uns poderesinhos assim. Eu sei que você sabe uns poderes bem legais. Você podia dividir um pouquinho de poder comigo, né? Por acaso, você quer chakra? É, chakra. Tipo, imagina eu ter um poder tipo o seu Byakugan. Ou voar aqui em você. Tipo, sabe? Eu soube que vocês conseguem dar esses poderes. Então, se eu fizer isso, você vai representar mesmo o seu pai, né? Aham, isso eu prometo. Eu prometo. Ai, dá bom, então. Eu vou fazer isso agora. Ainda mais que daí eu apareceria mais, seu filho, né? E tudo mais, né? Já que você vai ser minha madracha. Com certeza, a gente precisa fazer isso agora. Peraí, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Yes. Um pouquinho de chakra? Pera. Calma. O que? Eu tô sentindo. Ai, pronto. Tá fluindo chakra em mim. Que isso? Tá mesmo. Tá se transformando. Caraca, isso é os poderes novos. Você ficou muito bom. Agora você tá meio parecido comigo, viu? Realmente, ó. Ah, é igualzinho. É o estilo osso aqui. Você pode testar todos os seus poderes agora. E eu te prometi que ia te passar, não é? Tá, tá. Mas eu tenho aquela coisa, né? Que você quer, né? Cadê o seu pai? Tá. Ó, só não me segue, entendeu? Eu vou lá chamar o meu pai. Beleza. Eu tenho que só sentir onde tá ele, ok? Eu não posso mesmo ir contigo? Eu não sei. Eu acho que é melhor não. Eu vou te apresentar aqui. Não se preocupa. Tá bom. Eu espero aqui, então. Ele vai me apresentar. Ele é tão lindo. Fica aqui na cozinha aqui, ó. Tá bom. Fica aí, hein? Tá bom. Eu não vou sair. Aí, pronto. Aí. Será que o meu pai vai gostar dela? Deixa eu lá ver. Muito bem, então, senhor Takene. Conseguiu resolver rapidinho a missão, não foi? Ah, sim. Tá aqui o pegamento do senhor Hokage. Não. Ah, tá legal. Vou colocar lá dentro e já vou trazer o seu dinheiro, tá? Tudo bem? Tudo bem. Se o meu filho perguntar se eu te ajudei, você fala que sim, tá? Só responde sim pra ele, tá bom? É, ainda não entendi essa história de que você me ajudou, mas tá legal, tá? Eu vou falar. Não se preocupa. É, só pra ajudar eu. Ah, tá legal. Logo, logo eu vou trazer o seu dinheiro, senhor Takene. Ah, tudo bem. Eu vou esperar aqui. Psss. 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 Aqui em cima. Aqui em cima do muro. Um outro muro. Pera, filho. Vem aqui. O que aconteceu com você? Eu tenho... Eu tenho uma... Isso. Eu achei alguém... Alguém... Alguém que gosta de você, pai. Todo mundo gosta de mim. Não, mas alguém gosta assim pra valer, assim, tipo, pra ser minha madrasta. Minha... Sabe? Minha nova mãe. Você sabe que não é você que decide isso, né? É, eu sei. Mas eu tô te falando. Você tá vendo em mim? Em volta de mim? Tô vendo. O que que você aprontou? É, eu tô bem poderoso agora. É pra te representar. Mas, pai, vem comigo. Vem lá pra cá. Pera, o Hokage vai te pagar, né? Ah, eu preciso do meu dinheiro, né? Pera, eu vou ver se... Só esperar ele pagar. Porque ele não pode me ver assim, né? Ah, e eu vou contar pra ele. Você sabe, né? Não, 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 não. Não conta, não conta, não conta. Ah, senhor Takene? Ah, meu dinheiro, Hokage. Ah, está aqui, senhor Takene. Ah, mais uma vez, muito obrigado por ter concluído a missão, tá? Ah, eu que agradeço. Agora eu tenho umas coisas pra resolver, tudo bem? Ah, tá legal, senhor Takene. Até mais. Qualquer coisa eu te aviso, se tiver outra missão, tá? Ah, eu tenho que resolver uma coisa com o Trevor. Ah, eu tenho que resolver. Bom, tá legal, até mais. O que te vendo aí? Pai, pai. Cuidado, não fala pra ele. Vai que ele vê eu. Vem logo, vai. Vem, 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 vem. Ó, pai, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Ó, você vai ver. Eu vou... Quando eu falar já, você vai entrar dentro da casa, entendeu? Que casa? A nossa casa. Ah, isso aqui, meu Deus. Eu estou até com medo da casa. Você está destruída. Não está destruída. Ai, meu Deus do céu. Tá? Vamos, então, pra casa. Vem, 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 vem. Ó, vamos lá, hein, tem que ser bem legal. Ó, eu já preparei tudo, pedi tudo. É o almoço, basicamente, né? É bem legal, é... Seja legal. Preparado? Preparado. Chama de K, chama de K, tá? Não pergunta de que apelido é esse, é só K. K? É. Vai. Pode ir, pode ir, vai. Ah, cagulha! Ô, 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 calma. Peraí, ela não... Calma, ela não tá tudo bem. Vem, pode vir, pode vir, pode vir. Ela tava na Guerra Ninja, filho. O que tem? Você é mó forte, vai. Você tem coragem ou não tem? Cagulha. Trevor. Calma, é aquele... Sabe, lembra? O meu pai. Isso é seu pai? O senhor da Kimi? Tem certeza que ela não é do mal? Não, podem lá dentro conversar. Ele é mais lindo, pessoalmente. Ai, de cabelo chiqueiro. Eu vou deixar vocês conversar um pouquinho aí, tá? Tudo bem Oi, senhor Daquine, tudo bem? Oi, Caguia Por que você teve medo de mim? Digamos que a Caguia já atacou a gente numa guerra ninja Não, mas eu não sou assim Deve eu vir, eu quero proteger todo mundo Eu também não teria medo, né? Por que eu derrotei a Caguia sozinho quando ela se teve aqui? E você é homem de um herói? O seu filho me falou que você ajudou o Okabe em todas as conquistas dele Tudo, 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 ajuda, tudo, tudo, tudo Oi, querido Eu ajudei, eu salvei o garoto na guerra ninja Sério, você salvou, sabe o que eu fiz? Eu consegui uma vez Eu consegui uma vez salvar um planeta inteiro de pessoas ruins O planeta inteiro Caraca, então você tem o poder de destruir um planeta, é? Quero que sim Ai, eu ajudo as minhas pessoas a atravessar a rua Ai, várias coisas Ai, ai Então eu acho que o seu nível de poder chega um pouco ao meu nível de poder, né? Ai, você é um lindo tão forte É um lindo tão forte Tô tendo Tá indo tudo bem aí, pai? Tá Tá tudo bem Então Você tá gostando de mim? Viu, ó, vocês gostaram, viu? Vocês gostaram um do outro, ó Eu vi, pintou o clima, hein? É, só tenho que ver como que eu vou explicar isso pra vela de Konoha, né? Não precisa explicar isso pra ninguém Eu sou igual a Kaguya daqui É, ela é de boa, viu, ó Até agora ela até me deu um pouquinho de poder, ó Tá vendo o Rinneche a ninguém na minha testa? Ai, é por isso que o senhor tá com isso, é? É Claro Agora já é mais parecido comigo e com você, olha só É uma família perfeita Vocês sabem que eu vou ter que contar isso pro Hokage, né? Esse não precisa ganhar poder, sabe? Já que você é tão forte assim também, né? Ai, por que eu não preciso? Eu também quero Mas não é, mas você não é, portão Eu sou ó É verdade, o seu pai é muito forte Eu sou forte, agora você é forte Neste tempo eu vou ter uma família muito forte Vamos ser muito felizes Até que eu vou derrotar vocês com as minhas mãos O quê? Ai, ai, o que que é isso? Ai, amor, ai, o que é isso? Eu vou aniquilar todos vocês Sai daqui, o que é isso? Não, não, não Eu não vou aniquilar ninguém Por que eu tiro esse pensamento? Como assim? O que foi isso? Isso não fez sentido Sai daqui Ai Eu quero destruir a fila inteira E todo mundo Não, 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 não Não, não Eu não quero destruir nada Por que? Por que que eu tô sendo esse pensamento? Por que que você quer destruir a fila? Não, você disse que era do bem Eu sou do bem Eu prometo que eu sou do bem Onde é que faço, pai? Pai, vai falar com ele Vai, vai, vai Vai você, filho Vai falar com ele Tachini, Tachini, você tá aí? Tenho certeza que ela vai me destruir É claro que eu não vou destruir você agora Eu vou destruir agora mesmo Ai Eu preciso sair daqui Eu preciso ir embora daqui Por que eu tô desse jeito? Onde ela tá indo? Pai, a gente tem que seguir ela Pai, sai dessa porta aí Tem que seguir ela Vamos logo Eu preciso falar isso pro Hokage, filho Eu sei, mas ensina ele brigar com nós Ela tá ali fora O que aconteceu? Ela tá ali fora Caguinha Por favor, por que eu não quero destruir esse mundo? Por que que eu tô falando desse jeito? Eu quero ter uma família Não Tira esse pensamento de ruim de você Sai de mim Sai de mim agora Sai de mim Sai de mim Para, para de falar pros teus O que que é isso? Eu acho que você é uma caguinha E muito fraca Quem é esse? Você sempre Você sempre fraquejou, não é? Eu sempre fraquejei Eu nunca fiz esses pensamentos ruins Eu te dirimei há muito tempo Você é do mal Ah, você vai embora daqui Ai, não mexe com meu pai Ai, ele é o herói da vila Ai Pai, cuidado Ai, calma Ai, ela é forte Eu acho que eu tenho que destruir essa caguinha E pegar o controle de você Eu vou acabar com você Pensamento ruim Eu sei quem é você, Zepton Isso mesmo Vamos, mamãe Pronto Eu acho que a gente destruiu ele Ah, viu, Zepton Como a gente acabou com você Pronto, pera Então isso estava deixando seus pensamentos ruins, mamãe Era isso mesmo É que é ter caguinha, né? Mamãe Pai, você não tinha gostado dela agora há pouco? É, mas se ela tiver outros pensamentos ruins Não, mas é que lá eram os pensamentos ruins dela Era o Zepton Tá bom Então tá Pode chamar de mamãe É sério? Não, 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 pai Você tem que gostar dela mesmo É que não gosta de ser do dia pra noite, né? Vamos ver no combo Ah, tá Vamos indo, né? É Você tem que dar um gronto, hein? Um jantar bem gostoso É, pode ser Essa pessoa precisa contar de você pro Naruto Você sabe, né? Preciso me arrumar Preciso ficar bonita por estar aqui Você sabe que o Hokage tem que aceitar isso, né? Eu sei Mas é só ela Falar bonitinho com ela Que eu tenho certeza que ele vai aceitar Né? É, eu espero que sim É que vai me aceitar Eu sou uma pessoa boa É, viu? Agora não é mais mal, viu? Já derrotamos Podia ter acontecido algo pior, né? Claro que podia Aqueles antes Era uma pessoa muito do mal